Mesmo quando a casa é oposta ao que é bem viver E chora sem saber bem por que foi Sente uma força em nós, meu passarinho Obrigada, valeu Vai ser muito difícil eu não te procurar Tchau, Jorge Tchau Tchau Oi, Lucas Jorge é um cara legal, né? Nada disso que você tá pensando Todo mundo diz que não pode entender dois irmãos tão diferentes Um equilibrado, sensato, outro maluco Você quis conhecer o cara bacana da família, né? Lucas, Lucas, ele me chamou pra conversar pra falar sobre... Pra falar sobre mim? Cláudia, tudo que você tiver pra falar sobre mim pode falar na minha cara Eu não me queira mal Mal? Eu te amo, Cláudia Você sabe disso A única coisa que eu quero é entender o que aconteceu Você também me ama, eu sinto isso Eu preciso entrar Deixa eu subir com você Não, Lucas, por favor Por que não? Por que não? Deixa eu ir Você tava na festa da tecelagem em Baviera? Não Estava Eu ainda não tô maluco, Cláudia Você ainda vai voltar pra mim Eu tenho certeza disso Eu amo o Lucas Hoje, quando eu encontrei com ele Eu quase me atirei nos braços dele E isso não pode Isso é um absurdo Ah, meu Deus, Alice Eu não devia voltar pra cá Eu não devia ter voltado pra cá Eu devia estar no Rio Me diz como é que eu vou viver sem ele Me diz Como é que eu vou esquecer o Lucas Convivendo com ele? Convivendo com ele Todo dia trabalhando com ele lá na Lunds E se você tentasse contar tudo pra ele? Não Pôr em risco a vida de tanta gente Pôr em risco a vida dele, Alice Como? Não dá, né? Eu tenho que me afastar dele Eu preciso afastar o Lucas de mim E a única maneira De mantê-lo longe de mim É o Jorge O Jorge? E aí, gostou da menina? Era uma gata muito especial, né? Você disse pra ela que ela é especial? É sempre assim que você começa as suas cantadas Peraí, você tá enganado, Lucas Enganado com o que, Jorge? Dessa vez você avançou o sinal Você avançou o sinal, cara O que tá acontecendo? O que que houve aqui? Tô discutindo por quê? Eu não quero vocês brigando A minha intenção foi ajudar o Lucas Pô, Jorge, eu cuido da minha vida Eu não quero que você entre na minha frente